Levanta suspeitas sobre a atuação em áreas públicas da Amazônia de uma organização não governamental. E tenta entender por que o diretor dessa ONG, um milionário sueco, comprou tantas terras na região. Este homem, o multimilionário sueco Johan Elias, começou a ser investigado pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no ano passado. Chamaram a atenção da agência as notícias da imprensa estrangeira de que ele estaria comprando, desde 2005, muitas terras na região amazônica com o argumento de proteger a floresta. As terras nos municípios de Manicoré e Itacoatiara somam 160 mil hectares, área maior que a cidade de São Paulo. As investigações da ABIN ainda não são conclusivas, mas um relatório preliminar informa que nenhuma terra na Amazônia está registrada em nome dele. O que a ABIN já conseguiu descobrir é que os negócios de Johan Elias no Brasil seriam feitos por meio de um fundo de investimentos que comprou terras da madeireira Getal. O sueco seria, segundo a ABIN, o principal controlador desse fundo. O fundo de investimentos é registrado nos Estados Unidos, no estado de Delaware. O que dificulta a investigação da ABIN é que a legislação de lá não permite a divulgação dos nomes dos sócios das empresas. No relatório, a ABIN destaca que esse controle indireto da terra não é ilegal, mas uma forma de aproveitar lacunas da legislação brasileira para comprar terras na Amazônia. Além dos negócios feitos através do fundo de investimentos, Johan é um dos fundadores da ONG Cool Earth, que atua na Amazônia e também é investigada pela ABIN. A agência identificou cinco áreas, num total de 145 mil hectares, que seriam administradas pela ONG. Duas dessas áreas, segundo a investigação, levantam suspeitas. Cristalino e Telespires, na divisa dos estados de Mato Grosso e Pará, somam 130 mil hectares. Telespires está em terras públicas do governo, o Parque Estadual do Cristalino, em Mato Grosso, e uma área da Força Aérea Brasileira, na Serra do Cachimbo, no Pará. O relatório da ABIN diz textualmente que esses dois projetos estão ladeados por solicitações de pesquisa geológica de reservas de ouro. E destaca que esta região repousaria sobre formação geológica rica em lã prófiro, mineral encontrado em áreas de jazidas de diamante. O relatório informa ainda que, diferentemente do que atesta o certificado emitido pela ONG, há áreas já desmatadas e duas pequenas centrais hidrelétricas nos rios Nhandu e Rochedo. Pela internet, a Cool Earth pede doações para preservar a floresta amazônica. Segundo a ABIN, há indícios de que a cobrança seja uma fraude. A agência considera mais grave o caso dos projetos em terras públicas, porque aí a ONG estaria criando direitos para estrangeiros sobre terras brasileiras à revelia das leis nacionais. No site do Cool Earth, a primeira coisa que você nota é que eles estão te convidando para dar uma contribuição, fazer uma doação e proteger, assim, uma região da floresta amazônica. Então está confirmado aqui agora, por 35 libras, que é mais ou menos 113, 115 reais, eu então já contribuo para o pedaço de floresta amazônica ser protegido. Eu já recebi aqui um e-mail confirmando a minha doação, vou imprimir e vou ter então no papel essa confirmação aqui. Esse é o meu certificado de doação, dizendo então que eu sou responsável para proteger uma região equivalente a meio acre. E lá eu vou conservar então 130 toneladas de dióxido de carbono e mais, proteger 22 árvores adultas, 6 espécies ameaçadas de animais, 322 tipos de plantas e mais de 11 mil espécies de insetos só naquela região. Que boa ação, né? Mas quem é e o que pensa o empresário sueco Johan Elias, apontado como o maior comprador de terras na Amazônia e diretor da ONG investigada pela ABIN? Eu conversei com ele na tarde de sexta-feira em Londres. Johan Elias é milionário, dono de uma das maiores marcas de material esportivo do mundo. É sueco e tem cidadania britânica. Na Inglaterra, foi um dos financiadores do partido conservador de oposição. Mas no ano passado, mudou de lado. Agora, apoia os trabalhistas e é consultor do primeiro-ministro Gordon Brown para assuntos ambientais. No Brasil, seu nome só era citado como marido da socialite paulista Ana Paula Junqueira. Mas esta semana, ele virou manchete dos jornais. As terras que comprou na Amazônia e a ONG que ele comanda estão sendo investigadas pelo governo brasileiro. Entrevistamos Elias em seu escritório em Londres. Mr. Elias, por que o senhor se interessou pela questão da floresta amazônica? Sou uma pessoa que adora árvores e que sempre se preocupou com desmatamento. Foi assim que me interessei. É certo dizer que o senhor está comprando a Amazônia?